Olá, no episódio de hoje vamos falar sobre a tentativa de impeachment sofrida pelo governador do Amazonas, Plínio Coelho, em 1964. Está no ar o seu programa Manaus Memória. Em 9 de abril de 1964, o Alto Comando Revolucionário, formado pelos comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, decretou no Brasil o Ato Institucional Nº 1. Conhecido como AI1, esse ato permitia que o governo militar caçasse mandatos legislativos, suspendesse direitos políticos pelo prazo de 10 anos e afastasse do serviço público quem representasse ameaça à segurança nacional. No Amazonas, o então governador Plínio Coelho, do Partido Trabalhista Brasileiro, tratou de tomar as medidas que considerava necessárias para não perder o mandato. Uma delas foi a mudança do seu secretariado. A oposição, porém, começou a articular para que o governador fosse caçado. No dia 15 de maio de 1964, Plínio Coelho partiu de Manaus com destino ao Nordeste, onde ele iria visitar a sua família. Porém, devido ao mau tempo, o seu voo sofreu um atraso. Na chegada a Belém, primeira escala de sua viagem, Plínio recebeu uma ligação telefônica do deputado Anfremon Monteiro, governador em exercício, avisando-lhe que a oposição estava tramando seu impeachment na Assembleia, com o apoio dos militares. Lá mesmo na capital paraense, o governador procurou o comando militar e a guarnição federal, onde verificou que nada havia sobre o assunto. Decidido voltar a Manaus para descobrir o que estava acontecendo, ao chegar, Plínio Coelho foi informado que os deputados estaduais Andrade Neto, da União Democrática Nacional, e Danilo Correia, do Partido Social Democrático, ambos oposicionistas, haviam entregado a solicitação do impeachment a dois oficiais do exército. Os parlamentares disseram aos militares que outros 15 deputados também iriam assinar o documento, o que era uma farsa. Descoberta a trama, Plínio Coelho teceu severas críticas à oposição e afirmou que enquanto não houvesse uma ordem de cassação vinda direto do presidente da república, ele reagiria à mão armada para defender o seu mandato. Naquele momento, Plínio Coelho conseguiu permanecer no cargo. No entanto, isso não duraria muito tempo, pois em junho de 64, ele seria deposto do governo do Amazonas, mas isso nós falaremos em outro episódio. Este foi o seu Manaus Memória, uma viagem pela história da nossa cidade. Obrigada e até o próximo programa.